Olá a todos sejam bem-vindos a mais um Gameplay Hoje trago-vos Lethal Honor Order of the Apocalypse EDM que está disponível no Steam Um jogo que ainda não tem data certa Para ser lançado ao Goose em 2024 Um jogo de Vital Studios E distribuído pela Handy Games Eu vi este jogo julgou-o Na apresentação da THQ Nordic Chamou-me a atenção Vamos aqui meter em New Game Ainda não o joguei Mas sei que é um roguelike Mas tem uma visão isométrica Faz lembrar bastante jogos como Diablo E afins Vamos ver como é que é as mecânicas aqui no jogo Uma apresentação de tipo banda desenhada Gosto bastante deste estilo de artístico É logo assim A campeão Não importa o quão difícil você tenta Você não pode salvar todos Ok O próprio ambiente do jogo é Um quadradinho Banda desenhada é Ok Oi? Peraí Um drogas com o cursor O comando não funciona Logo vi que no menu também dizia que não dava Ok Ok Bom aspecto Ok Tutorial Bora lá Regular Dash Ah que giro Fizemos um dash No próprio Olha só Os tutoriais aparecem como quadrados De uma banda desenhada E temos que interagir Tá Que giro Ok Dá para obter isto Zombies Vais continuar a dizer fucking Em todas as frases que dizes Gosto bastante do impacto da espada No corpo Sente-se mesmo Um metalzinho Estão a ver este barulho de metal Isto faz toda a diferença Uma das primeiras coisas que eu avalio Num sistema de combate É o impacto das armas Se não tiver impacto Se andamos a bater na atmosfera Que por acaso está ali o inimigo Este Logo Primeiro contacto Primeira vez que acertei no inimigo Pareceu-me logo Ok Isto tem Vão ver Não é um rato que trema Não é nada disso É Aquele punch Que sentimos Quando batemos nos inimigos Wake me up Certo Certo Vamos lá Vamos lá salvar a minha Pega O que é isto aqui Este gajo é mesmo Um grande amaldisposto O que é que se passa Aqui um Ah Aquela arma que tem Ok Estou a ver aqui Control E shift Acho que está a pedir um comando Zinho malta Mas pronto Ah Aqui está São mecânicas típicas de roguelag Vamos apanhar Ah Armas e coisas melhores Pelo caminho Se morrermos Provavelmente Começamos tudo de novo E em barriga de energia Nem se recupero Não é Portanto não posso brincar Em serviço Cheiro Ah é um gancho É um grappling hook Epa Como é que se abre isto Modos Mais Ok Fica aí mais forte Aí temos que equipar à parte Como é que a gente equipa Não tenho aqui nada Options Controles Shift Fc Switch Weapon Não Diz nada Special skill no R Que não é isso que eu tenho Pelos vistos Acho que é automático Ele assume logo Acho Um bom aspecto Malta Não é o meu género De jogos favoritos Vocês sabem que O Roguelikes É preciso serem Muito bons Que justifiquem O facto de eu começar Tudo de novo Quando perco Têm que ser bons Para isso O Hades é obviamente Um bom exemplo Trust attack Ok Ataque tal Mas como Shield Será que consigo Fazer isto Tirei-lhe o escudo Matei-lhe logo Ok Se tem escudo Fá Sai daí Estou para aqui Descobrir Sai daí Quando a gente Somos apanhados Ali naquele campo Dos inimigos Já foste Parece energia Oi Precisa de energia Vou perder Máximo HP Eu queria ir a recuperar HP Mas pronto Estás a mandar Máximo HP Boa Boa Viram 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 como é que se faz Ia boss Toca não vou ter hipótese E é suposto Se calhar morrer logo Aqui no boss Portanto Ele tem aqueles Aqueles sinais no chão Polográficos Como os MMOs Como os RPGs Que denunciam O movimento dele E nós também temos Só temos que ter Em atenção isso E desviar Ok O boss afinal foi fácil Agora vou morrer aqui Com uma polguinha qualquer Né? Finge Já vamos morrer Até lá O que eles fizeram para mim? O meu corpo se sente O som da sua voz Parece tão familiar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Cat E acima minha dele Grávida Meu cat Nós estávamos tão felizes Temos tão animados Temos muito animados Temos muito animados Temos que eu era um bom copo Eles me colocaram E isso funcionou Eu me colocaram E comecei a beber Um pouco Eu precisava de dinheiro E recebi uma oferta Para trabalhar Para a Yakuza Eu me acusou De ser no primeiro lugar Cat me deu um ultimatum Ou eu me pegou Ou ela me deixou Eu não me levou Então ela me deixou E eu não me culpava Eu ainda não Claro Mas eu não consegui Não assim Houve alguém que te apanhou Que te transformou Num super soldado Ele está quase pronto Cá está Cato Meu cat Foi preso e tudo Portanto ele é Um agente governamental Outra secreto Black Ops Ninguém sabe que ele existe Aquelas Experiências De Super armas humanas Do evento Está para caramba Mas é o que parece Shadow Energy Powers Ok Meu Deus Bem mas é um Um roguelike Com história Né Como é que funciona O loop Da morte dele Não sei A gente já vai descobrir Daqui Não é Cat É a Aida Para se ela não fala Uhum Isto está um bocadinho O varag Do tipo Mas já Ok Está engraçado Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Falar com mim Que eu vou Dê como é que é É que confusão Que fazes Estes Normalmente O nosso protagonista É mudo E os outros personagens É que falam Isto aqui Ao contrário Ah não me parece Eu quero recuperar Ok Vai anda lá Vai lá Anda lá Espeta lá Está feito Só um bocadinho Ok Estou-me a curar Como eu chegar lá Ah Estão já aqui Muito bonito Este ambiente De banda desenhada Combate é O combate é bastante Insatisfatório É bem engraçado O que é que estamos aqui O Barserker Ok Mandei o barrilo Contra o gajo Aqui é o que Uma porta de exito Será Isto aí Vamos ver o que é que acontece Fico a fazer Meas combinações O gajo Agora já começo A apesar Ah Os inimigos Explodem E afetam-se Uns aos outros Gosto disso Este gajo não Epá Mas como é Como é que os gajos Me acertam Nem dei conta Tiraram bem de energia Tive que usar o seringo Outra vez Bora Já estou a apanhar Um bocado do jeito Ok Primeiro aqui uma arca Models Ok Temos que conseguir Ok Temos que conseguir A esposa A esposa A esposa A esposa A esposa A esposa Está com Um espeto Muito interessante Então Estava a fazer Confusão Ela a ser muda Estraga um bocadinho A cena do diálogo Ou eram os dois mudos Ou então Pá Mete um bocadinho Os dois Tem um bocadinho O que é que você o ok e aí e com o r-class de x o gajo e aí e aí Isto é que dá para jogar com um comando que o tomo a trocar todos com as teclas. Já não tenho a junica que tinha antigamente de jogar com teclas. Siga. Aqui está a senhora, finalmente. O gajo também é um alucinado. Primeiro começa a pensar que é a mulher. Não era, era a Aida. Agora é que houve uma criança e pensa que é a filha dela. Sim, forte está a ver, meu. Vai dar a janeira, não é? Isto é um diabo? Come, little bean. I shall take you to her. Ok. O Mortimer era este homem? Ou... Ok. Ok. O que? Será que ele faz um pacto com o diabo para derriver a família? O que você acha que você pode me impedir de entrar? O acesso está bloqueado. Eu já ganhei. Não. Você só deslou o inevitável. Ok. Isto aqui é um boss mesmo, boss, 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 não é? Eu não deixo-te passar. Foi o meu erro. Você vai fazer um sacrifício com direito a capa de banda desenhada e tudo. Fogo. Fogo. Nada como acabar o vídeo com um... Opa. Tira muita energia. Epa. Nem toque nele. Ah, pois. Este gajo é... É aqui que ele me ensina. Tipo, olha, morreste. Estás a ver o gajo? Morreste. Objetivo. Objetivo. Evolui a personagem para matares o Beelzebub. Ainda toda a luta. Enerva-se, pão. Esta... Esta cena é que é lixada. Chega. Ué? Tão. Epa. O gajo a andar aparece lá o que, meu? Apareceu a pisar uvas. Apareceu a pisar uvas. Enquanto me levanto doito para ir à casa de banho é assim que eu ando. Estão a ver? Vem a minhazinha debaixo de bater-me à porta a dizer que estou a fazer muito barulho. Bora. Bora. Vais morrer. Já não tenho seringas. Estava naquele corredor. Mas pronto. Malta. Ninguém nos atira a um boss. Com este poder. Portanto, até... É alguma luta. Isto é basicamente o jogo a dizer. Estás a ver este gajo? Morreste. Agora, fique mais forte. Fico sem cabeça, meu. Que brutalidade. E então. Qual é a catch? Eu te disse. Isto não é uma história com um feliz fim. Um feliz fim. O sacrifício serviu seu objetivo. Obrigado a ele, nós ainda estávamos vivos. Ou, pelo menos, nós vivemos um pouco mais. Agentes são físicamente perfeito. Mas além disso, eles não são diferente de nós. Brancos, conflitosos. Nós todos falamos. Nós todos procuramos desculpação. Porque os seus sacrifícios lhes salvam? Não sei. Mas pelo menos, eles nos dão tempo para pensar sobre isso. Está bem. Parece-me... Eu só desculpou uma nova arma. Um mortel. Um mortel. Um mortel. Um mortel. Um mortel. Um género de jogo. Agora a repetir. Outra vez. A repetir. Mas é o esquema do Hades. Provavelmente. Provavelmente a versão final terá. Pequenicas um bocadinho mais complexas. Portanto aqui. Gostei bastante da jogabilidade. De gameplay. Veja agora. Lá controlamos a senhora. E vamos criar mais um agente. Ok. Já agora vimos. Replay tutorial. Não. Start. É na que a zona disponível é esta. Que é o tutorial basicamente. Acordamos mais um agente. Será que tem a mesma personalidade que o primeiro anão? Já está. Salta do... Na cena dos clones. Ok. E voltamos ao loop. Escolhemos uma das duas armas. Cliché. Tipo... Habilidades que fomos desbloqueando. Vão aparecer aqui. Neste caso. No fim. Apanhámos o... O martelão. Mais lenda. Mas parece que vai ser mais forte. E pronto. Vamos chegar por aqui. Malta. Espero que tenham gostado deste. Lethal Honor. Order of the Apocalypse. O jogo está disponível. Alguns ainda já 24. Não tem data. Mas... Está uma demo disponível no Steam. Se quiserem experimentar. Para quem gosta do jogo. Do género. Roguelike. Faz lembrar bastante do Hades. Na sua essência. E muitos outros. Digam nos comentários. O que é que vocês acharam. Deste gameplay. Obrigado por assistirem. O like é sempre importante. Para ajudar este vídeo. E nos vemos no próximo. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.